Peraí, tira o palito 105.5 104.8 Precisa perder 3kg Até amanhã 104.8 Eu vou anotar aqui 3.800 Consegue? Se eu passar de 1.812 Se eu passar de 1.813 Se eu passar de 1.813 Perde 3kg e volta 3.800 Mediu 182.5 Tem dois caras Você e esse cara aqui Desidrata e volta Bom, como vocês viram Alguns dias atrás eu tive uma virose Onde eu já estava Praticamente passando de 1.813 Centímetros de altura Com o peso quase batido ali De 108 107kg Onde eu perdi entre 9 e 10kg Praticamente tudo de água Quase abaixei dos 100kg Fiquei com 99, 100 Fui sarado no domingo Hoje a gente está aqui Na sexta-feira Um dia após a pesagem Menos de 5 dias atrás Que eu fui ficar bom O meu corpo Teve um rebote de água Eu voltei para os 109kg 110kg Onde a gente veio entrando nessa semana de finalização O corpo não respondeu Como esperado Mas isso já estava previsto O que eu não estava contando É que essa desidratação Mas a adição de alguns Elementos orais Que causam a perda de líquido sinovial Que é o que dá a hidratação entre as vértebras ali Que prejudicou um pouco meu alongamento Sendo assim Na pesagem de ontem Bati 182,5,6 cm Sendo que tem um vídeo circulando O meu aí de 2015 Onde eu bati 180 Numa medição Provando assim Que eu consegui um ganho considerável De altura num curto espaço de tempo Coisa que eu tenho certeza Que no próximo campeonato Eu vou conseguir passar desses 183,5 cm Podendo assim pesar os 104kg Que eu estava Já ali batendo 104,8 cm Com todos esses problemas que eu tive de virose e tudo mais Acredito que eu vou trazer ainda esse ano Um físico perfeito de Classic Com 104kg No dia da pesagem Passando de 1,8 a 3 cm De altura Eu vou reverter todo esse pessoal Que torceu para que eu não conseguisse Acredita que eu não vou conseguir E está crente disso Apostando Que eu não vou Me dar ver na Classic Physique Que eu não vou subir esse ano Que eu não vou bater o peso Eu vou sim Eu vou mostrar Porque eu me dispus Eu escolhi isso Acredito que eu ter escolhido A passagem pela Classic Physique Vai mudar Já está mudando Não só a minha vida Mas a de milhares de milhões de pessoas Que estão se apoiando Que estão se motivando Com a minha disciplina Com a minha dedicação Com a minha mudança de jogo Com o meu foco no esporte Acima de tudo Sabe? Então É isso Obrigado de verdade Quem está junto Obrigado Braguinha Tamo junto Temos uma missão ainda pela frente Aqui no Rio de Janeiro Toda a equipe da Integral aí Vamos para cima Queremos o primeiro lugar Vamos torcer para Lala Obrigado Deixe sua motivação Aqui nos comentários No vídeo anterior Teve bastante gente Deselegante aí Torcendo contra Espero que eu consiga reverter tudo isso daí E mostrar para vocês que Tendo Deus no coração A gente pode tudo Nada é impossível Para ninguém Todo mundo é humano Todo mundo tem um pedacinho de Deus Em sua semelhança Dentro de você Acredite nisso Se apegue nisso E vamos para cima A gente vai chegar lá A gente vai chegar lá Na melhor forma dele Fizemos uma estratégia De não puxar o 100% dele na última semana No presidente prudente Para deixar e puxar 100% aqui E essa estratégia deu totalmente certo Acredito que ele está no melhor físico dele Ele e o Porto Vão fazer uma guerra de gigantes aqui na Expo Igual foi no ano passado E acredito que daqui Entre a disputa entre o Vitor Porto e o Livinho Vamos ter um grande campeão overall desse evento E o novo ProCard vai sair daqui Com certeza, se Deus quiser O trabalho já foi feito Então agora é só se divertir Subir e aproveitar cada momento em cima do palco Estou aqui para dar o meu melhor Estou aqui com a mente de campeão Independente do resultado A minha mente é de vencedor sempre Estendo de licença cultural Meu diabetes Na dificuldade eu sempre tiro um ponto positivo para isso tudo Na dificuldade eu sempre falo que não é para derrubar a gente De maneira alguma É para que a gente levante a cabeça e siga firme E cada vez mais forte E é totalmente isso que o nosso esporte vem trazer para a gente Eu sempre trago uma mentalidade positiva Porque eu amo o que estou fazendo Superei todas as minhas dificuldades Estou aqui superando cada dia mais Claro, juntando o amor ao esporte e a superação A gente consegue chegar cada vez mais longe Foi! ÉSomething Estou aqui Integral Vs Darkness Balco neno Só que está letzte uma corrida ver vocês aqui, uma expo, porque normalmente os shows são mais fechados, a expo é Olimpia ou é Arne, e depois de tanto tempo voltar aqui no Rio de Janeiro, porque deixa eu ver se competir aqui foi como amadora, foi aqui onde tudo começou né, no Rio de Janeiro que eu comecei a competir, o coraçãozinho tá pulando, porque as pessoas falam o frio na barriga você ainda sente? Sinto, porque se eu não sentir isso eu não continuaria competindo, então vamos lá! A gente já passa tanta coisa na vida, que esse momento aqui é um momento de muita alegria, a gente tem que estar muito feliz, o trabalho já foi feito, é o que a gente ama fazer, então o resto agora só, eu venho no palco e mostro o trabalho! Música 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 A premiação, quem vai patrocinar? Quem será? Foi a marca que vai fazer essa coisa maravilhosa de sentir bom nesse esporte Eu vou entregar o prêmio Ganha? Bora Aí ó, parabéns Renan Levantar aí o seu troféu Renan agora é um atleta patrocinado Renan, eu queria falar umas palavras pra você Você, eu tenho a maior honra e o maior orgulho de anunciar o Renan como o mais novo atleta patrocinado da Aquinas E não só isso, o atleta patrocinado da Aquinas é o 1 Porque você foi forjado na escuridão A escuridão te forjou E foi através da escuridão que você conseguiu desenvolver muito melhor todos os seus outros sentidos Eu acho que foi assim que aconteceu com você E como eu já te falei lá atrás O fato de você não enxergar vai te deixar à frente de muitos outros Porque por você não enxergar, você não vai desenvolver duas coisas que são tóxicas Que é o ego e a vaidade E elas vêm através da imagem Você vai ser um atleta que vai estar na frente Sempre Sem ego e sem vaidade Corremos mais anos também através da imagem E você é a prova, a maior prova De que a escuridão só assusta os fracos Porque os fortes se forjam na escuridão Então parabéns, atleta da Aquinas 01 Depois disso Eu quis dizer apenas gratidão Gratidão mesmo pelas palavras Muito obrigado, muito obrigado por tudo Obrigado pelo apoio de todas E é o que eu sempre digo Ser humano não tem limite Limite é uma condição que a gente acaba impondo entre a gente mesmo Quando a gente desiste de fazer algo Eu não desisti Eu levantei a cabeça Segui em frente Pelo caminho encontrei pessoas Que também estavam dispostas A incentivar Para motivar outras pessoas Assim como a Darkens Contei toda a equipe Darkens E hoje, aos 21 anos de idade Eu tenho orgulho de dizer Eu não desisti Eu me superei Eu continuo me superando a cada dia Continuarei com o meu máximo E pro do nosso esporte Ou não sozinho Junto agora de uma equipe Prazer Meu nome é Renan E a partir de hoje Eu sou Darkens Bem-vindo Darkens Air O homem furjado na escuridão A prova de que a escuridão São sustos fracos E fortalece os fortes Bem-vindo Parabéns Renan Ganhou a categoria especial Agora atleta patrocinado Parabéns Muito obrigado Darkens Para acreditar nos atletas E também Hélio Hélio que luta muito Por esses atletas E é fenomenal Se não fosse o Hélio Desde o início da Maçã Pontes Apoiando esses atletas Não seria possível Muito obrigado Eu tenho certeza Que nada disso seria possível Uma parte dessa história toda É a vontade do Renan De fazer acontecer É o esforço dele É a capacidade que ele tem E a força de vontade A outra metade dele É esse cara aqui E foi ele que ajudou A fazer acontecer E se não fosse ele Para de chorar Você não vai chorar Se não fosse ele Isso não estava acontecendo no Brasil Então parabéns Por seu trabalho Parabéns Renan Grande momento A atleta A categoria especial Recebe Vamos tirar uma foto Todo mundo junto aí Donaile Renan Felipe Uma foto Todo mundo junto Parabéns 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 Renan Parabéns Campeão E agora recebem uma torcida Parabéns 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto